Música Esse programa vai ser muito virtuoso para o turismo do estado de São Paulo, porque realmente empresários bastante interessados e com boas perspectivas de trabalho conjunto. Um programa forte, muito importante para os empresários, para que o turista tenha mais segurança e que o turismo do estado de São Paulo seja desenvolvido de uma forma muito mais organizada, muito mais segura, muito mais forte. O seminário que trouxe as informações acerca das ações que são realizadas daqui para frente no programa, culminando com a certificação das atividades de ecoaventura ao final do primeiro semestre de 2022. Vamos agora para o próximo polo, polo 2, que já vai ser na próxima semana. Música